Música Padre Zúlio Crispinha, Teten, Hala com o Conselho Consultivo, Sermate e Controlo Público, Bafundo Petrolífero. Parlamento Nacional, Hanoen, Atuhalo, Alteração, Balei, Fundo Petrolífero, não é a possibilidade de atuar lá com o Conselho Consultivo, Bafundo Petrolífero. Mas bem ex-membro do Conselho Consultivo, Padre Zúlio Crispinha, la concorda política referente, tambahá lá com a instituição autónoma, Sermate e Controlo Público, Bafundo Petrolífero. Eu, pessoalmente, lá dão inclina lá e dá atuaçai o Conselho Consultivo. Não é importante. Lá, estamos, não é, não é, não é, não é considera, a gente, é, Noruega, que é a lei de Fundo Petrolífero, não é, lá, mas não é papel, não é importante para Fundo Petrolífero. E, e, lei, não é, não é, O Fundo Petrolífero não é interesse nacional, não é o que participa em relação ao Estado de Direito Democrático. O Parlamento Nacional ato ralá com instituição autônoma, o razão do Conselho Consultivo, a força de representação do Prensa e Coro, onde foi para o Parlamento Nacional, o Fundo Petrolífero, mas o ex-membro Zúlio Crispina, a participação menos do Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional ato ralá com o Fundo Petrolífero, o ex-membro Zúlio Crispina, a participação do Prensa e Coro, o ex-membro Zúlio Crispina, a participação do Prensa e Coro. O Partido Nacional ato ralá com o Fundo Petrolífero, a consciência jurídica e a consciência do Estado União, ato ralá com o Orçamento Geral do Estado. O Presidente do Parlamento Nacional, Ministério de Finanças, Sociedade Civil e Religioso no CELUTAN, onde foi para a reserva do Parlamento Nacional, Liga ao Fundo Minarai. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.